Hoje vamos mergulhar em um momento histórico importante e repleto de descobertas, a época da Descoberta da América. Você sabia que esta época marcou o início da colonização do novo mundo e teve um impacto significativo na história mundial? Vamos explorar juntos algumas curiosidades sobre a época da Descoberta da América e descobrir como ela mudou o mundo que conhecemos hoje. Preparado? Vamos começar! Cristóvão Colombo não foi o primeiro europeu a chegar na América. Há evidências de que outros exploradores europeus, como os vikings, já tinham visitado a América antes dele. De fato, estudiosos acreditam que os vikings tenham chegado ao continente americano por volta do ano mil depois de Cristo, cerca de 500 anos antes de Colombo. Embora não tenham estabelecido colônias permanentes na América, eles tiveram algum contato com as populações indígenas da região. A América foi descoberta por acidente. Colombo originalmente buscava uma rota para as Índias, mas acabou chegando na América ao invés disso. Embora tenha sido um erro geográfico, a chegada de Colombo na América abriu caminho para a exploração e colonização do continente pelos europeus. As populações indígenas da América eram altamente avançadas e diversas. Antes da chegada dos europeus, havia uma variedade de culturas e sociedades avançadas, como os aztecas e os incas na América. Essas culturas eram sofisticadas e possuíam avançados sistemas políticos, econômicos e religiosos, bem como uma rica herança arqueológica e artística. Infelizmente, a chegada dos europeus na América teve um impacto negativo na vida dessas culturas, levando à destruição de muitas delas. A escravidão africana foi introduzida na América durante a época da descoberta. Ao longo do século XVI e XVII, milhões de escravos africanos foram trazidos para a América para trabalhar nas plantações de açúcar e tabaco. A escravidão africana, infelizmente, tornou-se uma importante parte da economia da América e teve um impacto duradouro na cultura e sociedade do continente. Muitas das primeiras cidades da América foram fundadas por exploradores espanhóis. Cidades como São Augustine, na Flórida, e Santa Fé, no Novo México, foram fundadas por exploradores espanhóis durante a época da descoberta. Essas cidades se tornaram importantes centros de comércio e cultura e são hoje, importantes patrimônios históricos da América. A época da descoberta da América teve um impacto global significativo. Sua descoberta não apenas mudou a história local, mas também teve um impacto significativo na história mundial. A exploração e colonização da América resultou na introdução de novos produtos agrícolas, como a batata e o tabaco, na Europa e na Ásia. Além disso, a descoberta da América deu início a uma época de grandes descobertas e explorações, levando à expansão global da economia, da cultura e da política. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo sobre curiosidades. Espero que você tenha aprendido muito sobre a época da descoberta da América e seu impacto significativo na história mundial. A descoberta da América marcou o início de uma época de grandes descobertas e explorações e sem dúvida, moldou o mundo que conhecemos hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. para mais curiosidades interessantes. Até a próxima!